Bom dia, quero trazer aqui as informações do Veloce 2012. Parei, quando fui sair, o bicho jamais quis voltar para casa. Então, estou trazendo aqui um mecânico e vamos ver o que aconteceu que o Veloce não consegue dar partida. Quando eu tento acionar o botão para ele ligar, com a chave do sensor de presença, está mostrando uma chavinha, um carro e uma chavinha. É uma identificação que a chave não estaria comigo, o sensor de presença. E outra, é que quando eu acione o botão ONI, que está ligado, já com o panel aceso, na hora de eu dar partida, ele vai e aciona a câmera de ré. Então, também não sei se na hora que eu parei o carro, engrenou a caixa de marcha na ré e aí não libera para ele pegar, porque ele não foi para o P. Mais interessante é que quando eu boto no P, na marcha, lá no câmbio, ele também libera as opções de ligar, de off e tudo mais. Então, algumas funções estão mostrando que o câmbio está no P, mas também não consegue desligar a câmera. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, o mecânico, a gente vai mostrar o que está acontecendo. Felicidade de a gente ter vindo aqui a São Miguel e o carro deixar a ré que está prévio. Então, eu vou ver aí o que é que aconteceu. Eu já mandei chamar o mecânico para ver se é na chave, na codificação da chave, ou se é o problema do carro que travou na opção ré. Nesse momento, estou levando, transportando o carro aqui de onde ele ficou, que não saiu, depois do problema. Vamos guichando ele aqui até uma oficina mecânica, para que ele possa ver o que está acontecendo com o Velost 2012, que parou e acionou só a presença de quando tenta ligar a câmera de ré. E ele ficou destravado. Não está travado e não consegue botar em ponto, em ponto, vamos dizer assim, que seria o P, que seria o carro engatado. A marcha não está atendendo. A gente mexe no câmbio e o câmbio não engrena nenhum tipo de marcha, nenhum tipo de função. Então, esse tipo de problema, segundo a equipe que está trabalhando aqui para o conceito do veículo, seria algum problema no câmbio, que vão levar para ver se quebrou alguma coisa dentro. E assim nós vamos levar para ver se resolve esse problema, que esse Velost pode ter, se entrou nesse problema, possa ser que ele seja resolvido esse problema ainda hoje. Vamos tentar ver o que está acontecendo com o Velost. A surpresa da gente, ele engrenou as marchas e fiquei aqui no prego, na cidade de São Miguel. Vamos analisar, vamos aguardar o que a mecânica localiza de problema que esse carro veio apresentar esse defeito nesse final de semana aqui no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar o que está acontecendo com o problema do veículo, ver se a gente localiza esse problema, se o câmbio quebrou ou se soltou algum cabo. Voltando com o vídeo aqui do Velost, a questão é essa, que nós paramos o veículo, provavelmente ficou com a marcha engrenada na ré e aí o que aconteceu? Quando eu fui ligado de volta, o veículo ficou com a câmara de ré acionada e não dava partida. O mecânico aqui veio, desmontou essa parte da frente aqui, onde fica os cabos que é conectado ao câmbio e aí encontrou a caixa engrenada e ele fez a verificação. Então foi esse o motivo do problema, o qual o carro não ligava e ficava com a ré acionada, a câmara de ré. Então é um serviço para um profissional, se que entende, é fácil. Então fica aí uma dica de um defeito porventura. Se você tiver um Velost e por questões de um problema dele não dar partida e ficar com o câmbio, a utilização do câmbio, você perceber que ele não estava fazendo nenhum tipo de funções e no caso meu ficou com a câmara de ré ligada, quer dizer, ele travou na ré e aí ficamos no consultado do veículo ligar. Então fica uma dica aí, só com a presença de um profissional que pode ser feito o serviço, mas que não é tão grave, mas deixa a pessoa a pé, você tem o veículo parado, paralisado. Então chama o profissional e dá tudo certo. Valeu!